Olá, mais um Tendências, começando. E no programa de hoje, a gente vai falar a respeito de moda e esporte. Qual a ligação entre a moda e o esporte? Aliás, você acha que existe ligação entre moda e esporte? Bom, a partir do princípio que você tem que usar uma vestimenta, uma roupa, eu acho que aí, então, de qualquer forma, já está ligado à moda, dentro do esporte, a modalidade que for, ou, resumindo, colocou roupa, você já está falando de moda, certo? E o que é a moda? A gente fala tanto de moda, mas é uma coisa que, de vez em quando, é meio difícil de definir. Para mim, talvez seja um estado de espírito, a sua maneira de ser. Estágio de espírito e com sentido, porque, de repente, você acordou hoje com um espírito meio punk. Então, o que você faz? Você coloca uma calça rasgada, uma camisetinha, qualquer, uma jaqueta perfeita, umas correntes, pronto, já está lá, meio punk. E isso é moda, é uma maneira de ser, de estar inserindo ali, junto aos outros punks, da mesma maneira, a moda dele, não é? Ou, skatista, hoje eu acordei com o espírito skatista. Você veste lá, um benedirão, skatista, sorrência, risa, boné, tarará, está lá o skatista. Ou, é, lutador, de repente, hoje eu acordei no estilo meio lutador. Existe isso, será estilo lutador? Bom, para responder essa pergunta, e várias outras, a gente vai conversar com o Filipe Micheletti, que é campeão de kickboxing. Filipe, obrigado por receber a gente aqui na academia. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, agradeço. Gente, esse daqui é o Filipe, ele é campeão de kickboxing, aliás, está aqui o cinturão. Não, conta pra gente esse cinturão aí. Esse aqui é o cinturão, é o título brasileiro de kickboxing, né? O meu título mais recente foi quando eu comecei cinturão. Eu venci numa categoria que nós denominamos como pesado, que é até 94 quilos, na modalidade de kickboxing ou kicks. E eu comecei cinturão, hoje eu sou o atual detetor do cinturão. Tá vendo, gente? Nosso campeão aqui em Sorocaba de kickboxing. Aí você está falando, qual será que é a relação entre moda e um campeão, entre moda e um lutador? Bom, de qualquer forma, o meu primeiro contato com o Filipe foi alguns anos atrás, quando eu fiz o styling pra uma revista, como editorial masculina de uma revista. Eu peguei o styling e um dos modelos era o Filipe. E o que é o styling, né? Que a gente fala assim que tem uma certa convivência com a moda, onde todos esses termos são pra nós, sai de maneira natural. De repente você não sabe o que é a figura do stylist. O stylist, o stylist, ele é a mesma coisa que o stylist e o stylist é a mesma coisa? Não, gente, não é. O stylist é quem põe assim, a grosso modo, o estilo daquela campanha, vai buscar como deve ser posta aquela roupa, que cor que deve usar, a quantidade de acessórios, se vai ser acessórios, se não vai, de que maneira que vai ser usado. Se você vai usar uma pulseira como uma pulseira de pulseira, você vai pôr essa pulseira no pescoço, na canela. Essa é a figura do stylist, né? Que faz aí o estilo. Tem também o stylist, que é o designer de moda, que vai criar, desenhar, confeccionar as peças. Então, voltando aqui, que o meu primeiro contato com o Felipe foi num editorial de moda. E naquela época até, eu acho que você fazia alguns trabalhos. Eu cheguei a ver você em desfile também, em outros trabalhos que não fui eu quem produzi, quem fiz. E você, hoje em dia, você continua modelando de vez em quando, ou você tá assim, focado só na luta mesmo? É, hoje em dia eu tô um pouco mais focado na luta, né? Eu já fiz alguns trabalhos com modelo, fiz alguns trabalhos com pop, e até desfiles, né? Com a moda, com o Anji. E naquela época eu, paralelo à luta, eu fazia um pouco esse tipo de... de ação com moda também. Mas hoje em dia eu tô bem direcionando a luta, eu acabei me afastando um pouquinho desse mundo aí da moda. Gente, até tem uma curiosidade que eu me lembro, quando eu tava fazendo esse trabalho com o Felipe, eu tava trabalhando com três modelos, a gente vai colocar as imagens aí do editorial também pra vocês. A gente tava trabalhando com três modelos, um que hoje já tá anos no exterior, há três anos ele tá fora modelando, o outro é um modelo de uma grande agência aqui do Brasil, e esse terceiro modelo era o Felipe. Aí, os modelos seguem um certo padrão de altura e tamanho, então a gente tinha lá todas as roupas, os sapatos, mais ou menos do tamanho dele, né? Mais ou menos porque se nem sempre a gente tem exatamente o manequim ou o tamanho dos sapatos que você precisa. Como é uma coisa pra foto, um minutinho, você acaba colocando, mesmo que esteja um pouquinho apertado, um pouquinho largo, a gente tiver largo, a gente aperta na costa, dá um jeito, dá um trocinho, aí entra o trabalho da produção de moda. E esse rapazinho pequenininho, franzino, que tá aqui do meu lado, eu tenho 1,85m, então olha pra ele, dá pra ver que ele tem 2m de altura. Só que o bicho calça 47, aí não tinha, o maior sapato que a gente tinha era 45, olha o pezinho, 47. E aí, quem que deu conta de vestir esses sapatos? Acho que ninguém teve foto que a gente teve que coetar o pé, porque tava esquisito e não tava aguentando. Você lembra disso? Lembro, lembro. Lembro que eu calcei uma sandária e o style do pé ficou pra fora, o calcanhar ficou pra fora da sandária. Daí depois foi a culpa no style, no produtor, né? Mas enfim. Você, Felipe, você acha que existe alguma relação entre a moda e um lutador? Ah, com certeza, com certeza. Os veículos, existem algumas marcas que desenvolvem a moda pro lutador, né? Direcionam bem esse tipo de moda aqui. A camiseta, os shorts, até as uvas, o material de trabalho do lutador, que são as uvas, a camereira, a protobucal, eles são, muitas vezes, eles têm um certo estilo, às vezes tem fogo, às vezes tem alguma coisa, alguma imagem de um tigre, de uma cosa, enfim. Então, com certeza, existe sim a relação entre lutador e a moda. É verdade. Agora que você comentou isso, tem uma marca até que eu andei vendo, que eles têm trabalhado assim, direcionados para os esportes. Até eles fizeram umas edições especiais de luvas, assim, luvas com o Cristo na luva, luvas com o calçadão de Ipanema. Eu cheguei a ver também essas marcas que estão agora efetivamente fazendo moda para lutadores. Aí também tem os estilos de cada lutador. Tem lutador que é aquele estilo bad boy, tem lutador que é mais confortadinho. Tenho visto também um comportamento entre os lutadores de MMA, que eles têm se apresentado sempre de termo, termo e gravata, costume, sempre muito elegante em eventos onde eles não estejam lutando, até mesmo para assistir lutas de outros amigos. No próximo bloco, a gente vai para uma matéria que eu fiz. Foi aniversário da Academia Fórmula semana passada e eles fizeram uma programação especial com aulas especiais para o público em geral que estivesse passeando pelo shopping. A gente foi até lá conferir. Confira com a gente esse próximo bloco. E no último bloco, o Felipe vai voltar falando de moda. Acompanhe. Bela Casa. Há 10 anos, oferecendo pisos e revestimentos exclusivos para Sorocaba e região. Marcas de destaque nacional e internacional e atendimento diferenciado, com projetos e imagens em 3D para melhor visualização. Visite a Bela Casa e fique por dentro dos lançamentos. Do clássico ao moderno você encontra na Bela Casa. Showroom na Antônio Carlos Cometre 396. Música 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 Gente, a aula de bike acabou agora, nesse minuto. Aí eu tô aqui do lado da Suzy, que foi a aluna mais aplicada da aula. Por isso eu pedi pra ela parar, conversar um minutinho aqui com a gente. Vocês podem ver que ela tá suada, porque a aula não foi fácil. Suzy, muito obrigado por parar agora um minutinho e falar com a gente. Sempre as ordens. Tô aqui, gosto muito. Academia é a minha vida, o meu tudo. É isso aí. Gente, além de ela ter sido a aluna mais aplicada, o fato que me chamou a atenção também é que ela era a mais aplicada e ela tinha cabelos brancos. Não é falta de educação. Eu pedi permissão pra falar disso com a Suzy que ela liberou. Suzy, você até brincou, falou, não, terceira idade aqui também, mostrando o potencial, né? Gente, então, olha só o coipinho da Suzy e depois a gente conversa a respeito. Me fala um pouquinho, você malha sempre? Sempre. Eu malho todos os dias. E você, essa sua busca, quando você começou a malhar, foi mais em relação à saúde, ao corpo ou à estética? Não, à saúde, realmente. A saúde por causa da terceira idade, realmente, que já faz alguns anos que eu já estou nela. Mas não parece de verdade, hein? Não é? É de verdade mesmo. Está muito bem. Até que chamou a atenção e a gente parou pra conversar um minutinho. Qual a relação que pra você existe entre moda e malhação? Você acha que existe alguma relação, algum link? Muita relação. Você acha? Malhando, você sempre, o corpo, você sempre exige que ele fique em forma. Então, é por essa razão. Você vai, compra um vestidinho, compra uma roupinha, fica sempre linda. Então, é muito importante. Gente, dando sequência agora à nossa busca da relação entre o corpo e a moda, eu encontrei aqui o Daniel. Daniel, que é professor de Zumba. Você sabe o que é Zumba? Bom, Zumba é uma modalidade de fitness que é mais do que tendência nesse momento. Então, ninguém melhor do que o Daniel pra falar um pouquinho da Zumba pra gente. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo bem. Eu já sou instrutor de Zumba há dois anos e meio. E agora eu tô como professor de Zumba aqui na Academia Fórmula. Então, a Zumba, ela teve origem nos Estados Unidos. Mas ela teve origem por um porto-riquenho, né, que é o Beto Pérez. Ele era professor de ginástica, mas ele trabalhava mais com a aeróbica. Só que um dia, por problemas, ele esqueceu o material de aeróbica dele. E o que ele tinha era o material de salsa, de ritmos latinos. E ele falou, bom, eu não tenho o meu material de aeróbica. Eu vou usar essas músicas que eu tenho. E vamos ver qual que vai ser a aceitação do pessoal. E a galera vibrou em fazer os movimentos de aeróbica com um ritmo que é totalmente fora da realidade deles, né. Que é uma característica latina, salsa, merengue. E disso ele começou a perceber que era um chamativo. E disso ele começou a formatar esse método de fitness que a gente tem hoje. Então o Zumba, ele é uma aula ginástica. Não deixa de ser. O trabalho principal é a parte de cardiorrespiratória. Então é uma aula que vai aumentar a intensidade, vai trabalhar a parte do funcionamento físico. Mas ela é camuflada. Porque por trás de toda aula tem uma grande festa. Que é o objetivo principal. Que a galera se divirta. Mas em cima disso tem todo um trabalho físico acontecendo. E você acha que existe relação entre a moda e a Zumba? Então o Zumba quando ele chegou, ele já chegou trazendo todo um estilo, né, diferente. Inclusive de vestimenta. Tanto que hoje já existe a marca Zumba de roupa, de fitness wear também. Então aqui no Brasil ainda a gente não tem muito. Mas lá no exterior o pessoal usa muito. Então o pessoal vai pra aula e vai caracterizado mesmo com camisetas, calças. Que tem um estilo bem específico. Muita cor, muito brilho. Que é pra realmente transportar pra aula esse clima de festa que é o objetivo da aula. Tá vendo, gente, como Malhação e Moda andam juntos? A gente até já fez um programa a respeito de moda fitness. A Juliana mostrou tudo que era tendência dentro das academias. E isso segue não só dentro das academias, como até mesmo, em particularidade, como dentro da própria aula de Zumba. Zumba que tem um tipo de, não de vestimenta, né, mas que tem a sua própria linguagem na maneira de se vestir. Fora isso, a gente sabe que tem muitos famosos hoje em dia que estão, assim, praticamente viciados em Zumba. A nossa querida Cláudia Leite, tão falada em todos os nossos programas. A gente sabe que é adepta da Zumba, mais do que isso, ela tem cantado já também, não é? Você sabe da participação da Cláudia Leite na Zumba? Se eu não me engano, acho que já faz uns dois anos a Cláudia Leite entrou em parceria com a Zumba Fitness. Então hoje ela é uma das artistas que produz material pro Zumba. Então quando ela gravou o Lagadinho, que foi o lançamento dela no Zumba, ela fez e já fez um trabalho junto com a equipe do Zumba, desenvolvendo uma coreografia que se esparramou pelo mundo, né, então a música dela ganhou o mundo junto com a coreografia do Zumba. Para isso, gente, eu poderia licenciar vários nomes que eu sei que são adeptos da Zumba, como a Shakira, a J-Lo, a própria Madonna, também há um tempo atrás participou e tentou demonstrar aulas, eu assisti a algumas coisas. Fora isso, quais são os benefícios pro corpo da Zumba? Então, a Zumba é uma aula de intensidade média pra alta, mas pelo fato de se apresentar meio camuflada, dentro dessa diversão, ela acaba sendo acessível a qualquer tipo de público. Então, independente do meu nível de continuamento, eu consigo participar da aula. Então, as pessoas mais condicionadas vão conseguir se entregar muito mais e ter uma perda calórica bem alta. Aquelas pessoas que ainda estão adquirindo o condicionamento físico vão ter o Zumba como uma ferramenta pra ampliar. Então, ampliação de condicionamento físico, gasto calórico bem elevado. Fora a questão da coordenação motora, né, a parte cognitiva, porque envolve a construção de elementos coreográficos, que não é o objetivo principal, mas que se apresenta também durante a aula. E fora a interação, né, a integração das pessoas, porque como é uma aula bem festiva, as pessoas acabam se soltando, e nisso elas se conectam com a pessoa que tá do seu lado, e nisso a aula acaba virando um grande grupo, e isso que é bem legal. E existe alguma contraindicação, alguma limitação pra que a pessoa possa praticar a aula de Zumba? A não ser que ela tenha alguma questão, alguma patologia cardíaca muito séria, né, que ela não possa promover elevações de frequência cardíaca, ou que tenha alguma problemática articular muito séria. No restante, a gente consegue criar adaptações pra que a pessoa consiga participar da aula sem problema nenhum. E é só diversão, pelo que eu entendi, é isso mesmo? É isso aí, o nosso grande objetivo ao iniciar uma aula de Zumba é que as pessoas realmente se divirtam assim ao extremo. Obrigado, Daniel, pela sua participação. E você, continue aí que a gente vai mostrar a aula do Daniel, e vê se tudo isso que foi falado é verdade, se realmente assim é animado, gostoso, divertido, se vale a pena, se você acha que você vai estar bem fazendo uma aula, acompanhe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, a aula de Zumba tá ótima. Eu adoraria fazer inteira, infelizmente a minha falta de preparo físico não permite. Esse bloco vai ficando por aqui, mas não saia daí, que no próximo bloco tem mais. Que cara é essa, rapaz? Calma, não desanima, não desanima, rapaz. A Luxi Iluminação, uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. O programa Tendentes de volta, conversando com o Filipe Micheletti, nosso campeão, para saber a ligação do lutador com a moda. Filipe, você mostrou o cinturão para a gente. Tem mais algum outro título relevante seu aqui que você... Tenho, tenho. Tenho alguns títulos, né? Durante a minha carreira eu acabei conquistando algumas coisas e dentre eles eu tenho como mais relevantes assim, campeão Pan-Americano, vice-campeão Mundial, fui campeão da Copa do Mundo de Boxing e o mais relevante dele é o cinturão mesmo, que é o cinturão brasileiro. Foi esse que nós estávamos aqui agora há pouco. Agora eu quero saber do que ele tem na moda. Você é ligado a esse tipo? Eu sou. Na verdade, assim, você até comentou com relação aos lutadores, né? Aqueles muitas vezes tão elegantes, com o pé, com o blazer. Isso é porque no mundo da luta, assim, muitas vezes a pessoa associa aquele estilo de pessoa que é meio largado, assim, né? Um pouquinho largado, né? Ele se veste, faz esse só que é jeito, mas é porque quando você associa à academia, nós temos um short, lutando sem camisa, e não cria aquela imagem, né? Aí o que acontece é que os lutadores tentam ficar um pouco mais elegantes, justamente para isso, justamente para quebrar um pouco essa perspectiva que as pessoas têm, né? Do lutador ser largado, assim. Mas eu tenho um estilo até um pouco despojado, eu gosto de me sentir à vontade. Muitas vezes eu uso chinelo mesmo, bermuda, ou camiseta regata, aí eu gosto de me sentir à vontade, assim. No geral, você acha que os lutadores são vaidosos, ou que eles são mais largados? Ou você acha que hoje em dia mudou, que todo mundo, de uma certa forma, é mais preocupado com beleza, com estar bem vestido, estar bem... Não, com certeza. Eu acho que o lutador, com certeza, ele é um pouco, assim, vaidoso, assim, como todos têm que ser, até porque hoje em dia as tendências são essas, né? O mundo tem um pouquinho para, não só para moda, como para vaidade. As pessoas têm vaidade física, elas querem frequentar uma academia, querem ter um shape legal, as pessoas têm vaidade de roupa, se vestir bem, de repente cuidar da pele. O lutador, com certeza, está dentro desse padrão aí também. A gente falou aí no geral, você falou que é até despojado, não largado, mas despojado, né? Uma coisa mais descontraída. Mas você se considera um homem vaidoso? Não, com certeza, eu sou, sim, sou vaidoso. Você é vaidoso? É, eu, assim, eu sou vaidoso principalmente com relação a, apesar de ser um pouco mais espojado, eu gosto de me vestir bem, gosto de combinar, de repente, uma bermuda com uma camiseta e tal, eu não visto a primeira roupa que eu vejo, assim, eu me preocupo com isso. Você, a sua vaidade chega assim, você usa algum creme diário, alguma coisa? Não, é uma coisa que eu até deveria usar, eu deveria me cuidar um pouco mais, cuidar um pouco mais da pele, deveria. Mas você se defila? Sim, sim, eu só faço. Por vaidade ou pelo esporte? Sim, por vaidade também, principalmente por vaidade, o esporte não requer muito isso, é só um esporte contato, por exemplo. Está vendo, gente, o esporte até requer muitas vezes a depilação, mas nesse caso aqui, é por vaidade. Dentro do mundo da moda, no universo da moda, se o modelo é um modelo comercial, tudo bem, ele pode ter pelos. Agora, se ele é um modelo de moda, aí no mundo da moda mesmo, não existe pelos. Não consegui entender também porquê, mas não fui acusar essa regra do mundo da moda, não existe pelos. Tanto do óculos quanto da mulher. Você, quando você acorda assim, você chega a pensar no seu look do dia, aquilo que você vai vestir, coisa denal ou nem tanto? Ou você tem essa preocupação? Eu não sou muito preocupado em relação a isso, eu tenho uma festa, algum evento para ele, assim, eu me preocupo muito com antecipadamente com o que eu vou vestir, né? Mas na hora eu vejo lá e procuro sempre combinar, assim, o vestimento, de repente se eu estou de boné, procuro estar com o boné de uma marca que eu gosto, com o estilo que eu gosto, usar as cores que eu gosto também. No mundo dos esportes também tem uma moda que a gente chamava de exclusiva, que é feito, às vezes, para determinado atleta, determinado lutador. Muitos lutadores já renomados têm designers trabalhando para eles para montar aquele estilo, assim, de repente o cara tem o estilo bad boy, o lutador tem o estilo bad boy. Então tem gente que está preocupada aí em manter esse estilo para ele, mesmo que ele não seja um bad boy, mas ele assume esse estilo e aí carrega. Você tem um estilo definido, assim, que você pensa ou não? Não, não tem um estilo definido, mas hoje eu trabalho com a marca bad boy, né? Então, eu tenho patrocínio deles, eles me ajudam, eles me dão um respaldo e, inclusive, me mandam, né, camisetas, boné, bermudas e materiais de contato, materiais para a luta, né, do esporte e eu procuro usar a roupa deles não só pelo patrocínio, mas porque eles têm roupas legais, eu gosto também do estilo deles, assim. Tem dúvida, é legal. Então você usa bad boy bastante, aí o que te dá esse estilão bad boy, né? Aquela cara de certa forma de lutador, que é o que você é, de qualquer forma. Eu acabo tendo uma liberdade, assim, de escolha, porque eles têm vários estilos dentro da marca, eles têm vários estilos de vestimenta, mas eu acabo tendo, mesmo tendo essa liberdade, eu, eles têm um estilo próprio, assim. O Felipe é um bom exemplo disso que eu tô falando. Então ele recebe essas roupas da bad boy, ele é levador, ele é que ele tá com a gente, vocês tão vendo, então você encontra na rua, você fica com medo, mas afetivamente você passa a conversar com ele e isso muda totalmente de história. Felipe, conta um pouquinho pra gente a respeito das suas rotinas. Você tem uma rotina diária, eu quero saber em todos os sentidos, não qual a rotina de treinar e tudo mais, mas se existe aí uma rotina de beleza também, pra tá pronto? Eu tenho, é, acho que todos nós temos um pouquinho de rotina, assim. Eu, eu sou bem, bastante higiênico, assim, então todo dia de manhã eu não deixo de tomar meu banho, de, de repente, fazer aguardo e tudo mais, mas a minha rotina é um pouco intensa com relação a treinamentos, então às vezes eu não tenho nem tempo pra me preparar e pensar em relação a roupas, a moda, eu não tenho muito tempo, a não ser que seja o final de semana que eu vá fazer alguma coisa, participar de um evento. Mas é, basicamente assim, eu treino aproximadamente três vezes por dia e dou uma média de seis aulas por dia, né, então daria umas... Puxado também. Puxado, né, eu dou umas duas ou três aulas de manhã, treino, eu treino na hora que ninguém treina, então eu treino na hora do almoço e bem tarde, assim, bem à noite. Vou ter personal training também. Também, trabalho como personal, não só de luta, né, trabalho como mutuação, que eu sou formato na física. Então, eu trabalho como mutuação e com artes marciais também, muita gente me procura pelas artes marciais, pelo meu cartaz de luta, pelos meus títulos, acabo me conhecendo mais pelo Muay Thai, Bossing ou Bossing, mas eu trabalho como mutuação também. E é basicamente assim, dou duas aulas de manhã, treino, duas aulas da tarde, treino, duas aulas da noite, treino, e fico nessa rotina até sábado, que eu faço um treino só, mas às vezes eu dou algumas aulas também. Obrigado por receber a gente, agradeço ao caminho, é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês, espero que possamos ter mais esses contatos, obrigado. A nossa sempre é um prazer, obrigado a nós. Por tendência vai ficando por aqui. Mas semana que vem a gente volta falando de moda praia, tudo que vai ser tendência no verão 2015, dentro da praia, da piscina, o que fica bem, o que é mais adequado pra cada tipo de corpo, fique com a gente, até lá. Just to keep them alive It's the eye of the tiger, it's the dream of the fight Farming up to the challenge of our rivals And the last known survivor stalks his brain the night And he's watching us all with the eye of the tiger So